Hoje a gente vai falar sobre a relação entre excesso de velocidade e multa. O número mágico, que acho que todo mundo tem curiosidade de saber, é você excede o limite de velocidade na média 635 vezes para cada multa que você toma. Então pensa que isso é apenas 0,17% dos excessos de velocidade realmente viram uma multa. E a gente sabe que tem muita gente que dirige muito mal, né? Olhando os números históricos aqui do Brasil, a gente vê que o motorista comete um excesso de velocidade na média a cada 14 quilômetros. Então ele demoraria na média mais ou menos 9 mil quilômetros para tomar cada uma das multas. Mas isso é só uma média, né? A gente sabe muito bem que existe gente que dirige muito pior e gente que dirige muito melhor. Olha só que interessante, os 25% piores dos motoristas, eles fazem na média 7 vezes mais excessos de velocidade do que os 25% melhores dos motoristas. Pensa nisso, a pessoa vai tomar 7 vezes mais multas num cenário normal. E aí na sua frota, se você quer realmente reduzir multa para não ter que pagar multa dobrada, ficar alocando o pessoal e dar com toda a burocracia, tem 3 variáveis que são muito importantes de você lidar dentro da sua operação. A primeira de todas é quantos excessos de velocidade por quilômetro cada um dos meus motoristas está cometendo. A quantidade total deles com o limite da via, isso tem que ser analisado via via. A segunda é quanto eu excedi o limite de velocidade. Então se uma rua é 60 km por hora, é muito diferente se eu estava a 70 e se eu estava a 110. Não só pela chance de eu tomar alguma multa, como também por risco de acidentes, custo de manutenção, custo de combustível, isso tudo extrapola quando você está dirigindo em uma velocidade tão desproporcional assim. E a terceira variável que só os melhores gestores de frota acompanham hoje em dia é a questão de quanto tempo o motorista permanece acima do limite de velocidade. Parecida com quanto ele excedeu, é muito diferente eu ficar 5 segundos acima do limite de velocidade e eu ficar 30 minutos acima do limite de velocidade. É muito mais perigoso, traz todos os riscos que eu falei. Então essas são as três principais variáveis para você gestor de frota que quer ter a sua empresa inteira dentro desses 25% dos melhores motoristas aqui do Brasil. E cara, aqui a gente está falando de custo de multa. Pensa quanto é o desperdício que as frotas têm com aquele pessoal que fica freando e acelerando logo em cima ali do radar, né? Todo mundo já cansou de ver o cara que chega ali perto, freia, traz um puta risco de alguém bater atrás do cara, gasta pneu, freou ali, passou o radar, acelera tudo de volta, a mesma coisa, jogar combustível para o espaço. Muitas vezes ele não toma a multa, mas ele causa um baita fuzuê ali na operação dele. Então a conclusão aqui é, tem sim como não ter multa na sua operação. Isso daqui não é um mal necessário. Você quer aprender mais sobre isso e outras dicas sobre como melhorar a gestão da sua frota? Se inscreve aqui no canal e toda semana tem um conteúdo novo para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho